Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer da próstata e também de conscientização da saúde do homem, viu? Nós vamos conhecer, inclusive, agora uma reportagem preparada pelo Israel Espínola, que explica um pouquinho mais quais são esses cuidados, quais são os exames que os homens devem realizar. Vamos acompanhar a reportagem. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Se fosse comparar o câncer em ambos os sexos, tanto homens quanto mulheres, é o segundo tipo mais comum. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, estima que para cada ano do triênio 2020-2022, sejam diagnosticados no Brasil 65.840 novos casos de câncer de próstata. Este valor corresponde a um risco estimado de 62,95 novos casos a cada 100 mil homens. O câncer da próstata é o tipo mais comum nos homens e responsável pela morte de 28,6% da população. Aqui no Brasil, a cada 38 minutos, um homem morre em decorrência ao câncer da próstata. O câncer de próstata ocorre principalmente em homens mais velhos. Seis em cada dez casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos. Mesmo sendo raro entre os de 40 anos, é preciso que os homens procurem a orientação do urologista. Mesmo sendo raro antes dos 40 anos, é preciso que os homens procurem a orientação do urologista com mais frequência. Assim como no Brasil inteiro e no mundo inteiro, o câncer de próstata é o câncer número um, tirando os cânceres de pele. É o principal câncer. Ele chega a cometer, de todos os cânceres diagnosticados no homem, quase que 28 a 30% dos cânceres são de próstata. Ele não é exclusivo de idoso, porém, a faixa etária mais afetada são homens acima de 60 anos. Uma doença silenciosa e por isso a campanha Novembro Azul incentiva que os homens busquem o quanto antes o acompanhamento médico. De acordo com o urologista Guilherme Muniz, o tratamento o quanto antes é 100% de eficácia. Esse que é o grande problema, né? Ele não dá sintoma. Por isso a importância de se começar um rastreamento conforme as sociedades preconizam. Porque se for esperar ter sintoma, muitas vezes o tumor já está avançado e as margens de cura, as taxas de sucesso de cura se reduzem muito. O tratamento depende do estágio da doença. Alguns tipos de câncer de próstata crescem lentamente. Em alguns casos é recomendado monitoramento. Outros tipos são agressivos e necessitam de radioterapia, cirurgia, terapia hormonal, quimioterapia ou outros tratamentos. A gente leva muito em consideração o estadiamento. O que seria o estadiamento? O quão avançado, alastrado o câncer está dentro do corpo da pessoa. E também a idade, as comorbidades, pressão, diabetes, se ele é acamado, se ele é ativo, para propor um tratamento. Mas, basicamente, se for localizado a próstata, os mais clássicos são a radioterapia e a cirurgia para retirada da próstata. E nos casos mais avançados, onde tem implantes que nós chamamos metástase fora da próstata, ou seja, ele se alastrou para todo o corpo, nós lançamos mãos de bloqueio do hormônio, hormônios, terapias e até mesmo quimioterapia.